Mano, era um atrás do outro, na verdade eu não tava exatamente caindo, eu tava dando relâmpago no céu, um atrás do outro, parecia uma festa, cara, de tanto que piscava, absurdo, mano. Um absurdo. Absurdo. Nossa, mano. Parecia, sabe o que? Manja aquele filme, o Guerra dos Mundos, que vem os raios do céu e tal, pra transportar os aliens. Pelos alienígenas, né, os alienígenas vêm pelos raios. Ah, esse filme é foda pra caralho, mano. Eu tô com fome, véi. Punk, por que você joga Rainbow Six em inglês e não PT-BR? Pode subir, o Light? Eu já respondi isso antes, mas, enfim, porque o jogo veio assim e eu não senti necessidade de trocar, entendeu? Só isso. Não é nada de especial, né? Não é porque eu gosto mais de jogar em inglês. Não é porque eu gosto mais de jogar em inglês. Não é porque eu gosto, hein, mano. Na verdade, não muda nada, né, mano. Não muda nada, o Rebelsuit não muda nada. Não é porque eu gosto mais de jogar em inglês. Não muda nada. 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 Ai, caralho. Eu caçando esse carrinho, ele me debrou bonitamente. Pra que me spotar em fase de reconhecimento, mano? Não muda nada. E é bem daqui que eles estão vindo mesmo. Nossa, encheu de choquinho aqui, mano. Pronto, estou na cabeça ali já. Ah, droga. Miei o cara, mas não matei. Gente, se alguém conseguir vir aqui em cima... Ah, na clarabóia, na clarabóia, na clarabóia. O que? O cara está intacto? Como assim, tio? Ah, eu matei um amiguinho dele, não, está certo. Na clarabóia, na clarabóia. Faltou um reinforce aqui. Se tivesse um pouco mais ligeiro, ele matou menos dois. Desculpa, tio. Nossa, que lindo que eu fiz, velho. E o cara não me acertou um tiro. Me sentiu... Eu... Eu... Finguei. Não tem ninguém no salão principal. Dá para dar cara em clarabóia não, Cauê. Muito ruim. Não, mano. Metrália o cara, o cara continua de pé. Não, mas é nessa clarabóia não. É na outra. Apesar que pode ser nessa também, né? Vai ter teto, né, fi? Oh, fica lá dentro da base, mano. Vocês. Está só o funk lá, mano. O funk está olhando duas, velho. É verdade. Estou indo lá, João. Aí, eu acho. Que aí, tio? O que foi? Cora daí que ele está acompanhado, filha da puta aí. Recarregar. Está aqui em cima, cara. Boa! Que silêncio. Estão vendo o jogo aqui. As entrações. Tem que passar um no alarme aqui agora ou no fluxo? Foi. Fui eu, fui eu. Eita porra. Tem cluster aqui. Foi pra esse que eu cheguei, cara? Nossa, o cara pôs cluster lá naquela salinha lá, mano. Está até em cima, Odris. Dá uma olhadinha nas câmeras aí, ô Patife. Ele está em cima? Tá. É, o cluster acho que foi aqui dentro. Não. Estou tentando achar o buraco do cluster, velho. Gente, eles estouraram a maioria das câmeras. Não tem muito que olhar, não. Nossa, muito maluco. É. Não sei, Odris. Não sei se está em cima, não. Eles têm 50 segundos, mano. Espera aí na salinha que eles vão rushar. Tá tomando choque lá no meu choque lá, mano. Aqui? É. Eles vão aparecer aqui. Tentou destruir o termite ainda. É, ah. Eles vão aparecer aqui. Tá com o feink ali, ó. Volta o feink. Tem que carregar. Eu... Ah, derrubei o termite. Derrubei o termite dentro do arquivo lá. 15 segundos. Tá caído. Tem 15 segundos só, gente. Ele vai ter que rushar. O tempo encerra em 10 segundos. Mas ele pode estar plantando na A, mano. Não, mas tá. Não, não tá, não. Ah, não tem como ele ter entrado, não. Ele precisava do termite. O termite caiu. Quebrou alguma coisa. Quebrou alguma coisa aí que eu vi. Já era. Nossa, os caras não avançaram, mano. Cadê? Vazaram, mano. Vazaram, mas... Foram guardar a arma? Não entendi. Caramba. Não entendi. É porque o cara tava confiando no termite pra estourar o lugar que... Tá achando que é CS, mano. Acho que a bomba explode mesmo. Não dava tempo do cara dar a volta de chegar ali sem o termite. Cara, acho que a bomba explode no final. Mano, o Drizzy tretou com o Mark Zero. Nunca mais gravou vídeo com ele. O Mark Zero é um cuzão, filha da puta do caralho, que abandonou os amigos. O Mark esses dias chamou o Drizzy. Eles vão encontrar a bomba. Aí falou, ó, Drizzy, ó. Pera aí, já volto, mano. Vamos buscar algo pra comer lá. Ele nunca mais voltou. Eu não te contei, né, Pati? Contou que ele foi beber água, né? Foi pior do que ele foi beber água. É, nunca mais voltou. Filha da puta, mano. É o Manny do Mark Zero. Nunca mais voltou. Não, ele mostra aí, mano. Como que você tá? Não sei o que. Como que é nas coisas? Pera aí, vou lhe pegar água. Acho que ele tá fazendo uma compilação de várias vezes que ele fez isso com youtubers. Ele vai postar um epic disso. É no último andar, mano. Epic random vácuo. Ou é no último andar ou é no cofre. É aqui, ó. No cofre não é não. No cofre não é não. Fica alerta. Seu drone localizou uma bomba. Cinco segundos pra inserção. Ah, tem buraco aqui. Não tem buraco aqui. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Nossa, vai destruir. Vou mandar o meu pin da Twitch. Dá um choque na tua bunda, mano. Olha só. Nossa, quase dançou na cabeça. Ih. Foi aqui todos os caras lá em cima. Foi um desgradeço a um carrinho. Foi um desgradeço a um carrinho. Oh, oh. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não fax. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ou funk ou alguém entra aqui, ó. Quebra essa porta e entra. Ah, o cara não adianta mais, não adianta mais, não adianta mais. Tá. Dá pra varar o maluco, mas ele acabou de pôr reinforce ali. Colocar reinforce na parede que ele tava. Eu falei que ia te dar choque na bunda, filha da puta. Volta aqui. Cuidado, ó. Tem um... Tem alguém naquele buraquinho, tá vendo? Mano, tem quatro dentro da água, velho. Quatro só dentro da água. Calma aí, calma aí. Pega a sniper aí, eu vou explodir aqui. Não, não fatia não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, cuzão, velho. Nossa. Nossa, a partida foi... Mano, nossa. Você tá vendo, né, velho? O que eu falo, mano? Vai tomar no... Vida. Vida. Vamos ver se ele vai vir pra aquela porta que a gente matou. O cara viu só um pedacinho da minha cabeça. Quem é que tá com o Twitch? Oh, nofaxo. Estoura a parede da tua esquerda. Pode estourar, não tem ninguém aqui. Aqui. O choque. Não, é da esquerda aqui, ó. A da esquerda. Caralho, da minha esquerda. A tua esquerda, Nufaxo, a tua esquerda, querido. Essa aqui? Nufaxo, essa porta eu estourei, tem dois na sua direita, não sei na sua esquerda. Não, não, não nessa sala, na porta, na porta, aí, nessa porta. Aí, mas tá vindo o cara aqui, Nufaxo, na direita, direita, Nufaxo. Aí, aí, aí. Você tá igual o estelho, mano? Caralho, mano. Não sabe o que é direita esquerda. Eu tô viajando. Cadê o cara? Ele tá vindo aí, eu tô meando ele pra caralho com a Twitch. Dei quatro choques de Twitch nele já. Fica esperando que ele vai vir correndo. Vai, 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 vai correr, vai correr. Ah, destruíram. Dei cinco, dei cinco choques no outro. Nufaxo, dá a volta por trás dessa mesa que você pega dois no cantinho aí, velho. Um que me matou e um que me matou, é. Tá limpa essa área aí, mano? Não sei, mano, eu tava no carrinho. Ah, derrubei o cara. É, ele tá na sala na direita, Nufaxo. Ah, quem me matou não foi nem o cara que eu derrubei. Foi um cara que tá atrás da mesa. Ele tava atrás dessa mesinha aí, Nufaxo. Tá caído, ó. O cara tá erguendo ele. Tá aí, Nufaxo. Pô, louco. Um agente aliado restante. Porra, velho. Ele tirou no pé dele, mano. Tirei no pé, não. Tirei no peito dele, velho. Tirei no peito, não. Tirei no pinto dele. Tirei no peito, não. Tirei pra ele ter morrido, né, mano? Nada. Se você conseguir passar aí pro último buraco lá, você consegue varar um cara e eu sei onde tá os outros dois. Passa reto por aí e vai pro último buraco lá no corredor. Rota aí atrás. Peraí, peraí. Deixa eu ouvir. Lindo fonte. Três carinhos ainda, mano. É tua fonte. Deixa eu ouvir. Vinte segundos, eles não vão sair, não. Eles vão te esperar. Aí na porta, na direita, tem um cara. Fiquei na direita aí. Aí mesmo. Traz do sofá, traz do sofá. Mais um, Funk. Mais dois, Funk. Mais um agora, Funk. Esquece eles, só eu pego outro. É, são dez segundos. Dez segundos. Aí, aí. Olha lá, Funk, dá pra procurar. Puta, Funk. Jogou bem, jogou muito, mano. Caralho, mano. Eu ia ficar pra história isso aí, velho. Ele te viu também, velho. Nossa, ele me viu no último segundinho. É, ele te barou. É que tinha muito pouco tempo, senão eu teria dado a volta, cara. Porra. Se você está numa pior... Hoje ele não colocou delay e está jogando Rainbow Six. Mano, o delay foi só um experimento que não deu certo, tá? Sério? Na minha está dando super certo aqui. Sério? Eu não... Eu acho... Acho que ele não vale a pena ser usado, tipo. Porra, vale horrores. Prejuízo é maior... Tinha que ver. Tinha que ver a gente jogando sem delay. A gente jogou uma sem delay, mano. Mas o cara sabe um certo time e tal. Todo mundo do outro time vendo a live. 40 segundos, né? Azul natural lá e... Quase com a nuca. Nossa! Passei esse carrinho. Não forcei não. Ah, mal. Acho que vou ficar fora dessa vez. Quem é que tem o Rooker? Ninguém foi de Rooker. Passou um carrinho, passou um carrinho pela janela. Ah, seu otário. Como assim? Como o Oza? Como o Oza? Como o Oza? Fica fora. Colocou um negócio aí disso aí. É uma boa mesmo. Nossa, estirou alguma coisa aqui. Ah, já achei eles. Onde? Onde? Ok. Estão ali. Dispositivo ativado. Coloca o E. Coloca o E. Coloca um já. Eles entraram pela cozinha, mano. Eles estão vindo por cima da cozinha ali, tá ligado? Aquela sacadinha. Eu tinha que arriscar, mas não ia levantar a porra do Glazer ali. Deixa eu ver ele chegando, peraí. Deixa eu ver. Se eu tivesse ido mais rápido pra matar esse Glazer, meu carinha bugou na hora de trocar a arma. Eu não sei onde é que é a cozinha, se não a gente ia sair do outro lado dos caras. Toma aqui, punk. Na janela já. Achei um cara. Achei ele, na verdade. Muda de plano mesmo, pra lá. Aqui no jornal da B, no jornal da B. Se der a volta, ele pega dois nas costas, mano. Marca o lugar, Drizzy. C4, a foto! Ah, C4 foi pro Dolly, né, mano? Que azar, velho. Eu vi, Drizzy. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem nego na Clara Boy, mano. Só falta o seu, Drizzy. Marca o seu c... Porra, aqui ele morre, mano. Olha o CS, olha o CS. Peraí, peraí. Nossa, é muito gostoso matar o cara pulando assim, né, velho? Eu senti muito 007. Funk, por que você joga tanto desse jeito? Que jeito, mano? Que jeito, velho? É, a galera... Os caras adoram jogar, né, mano? É, a galera tá conectada, tá ligado? Acho que... Acho que eles vão meio que... Descobre o que os caras tão pensando, né, mano? Pau, louco. Galera, a namorada do Patife caiu na net. Vixi... 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 Fudeu. Precisamos encontrar a bomba. Quando vai ser o próximo episódio do Max Payne, Funk? Cara, não sei. Acho que depois de amanhã. Eu acho que no térreo não é. Lá embaixo, mano. Era o... No cofre? Eu acho que era. No crof? No crof? É, é aqui no cofre. No cofre não, na sala de arquivo. E no cofre, né? É, é aqui uma bomba ficar lá dentro do cofre e a outra dentro da sala de arquivo. Entendi. Cinco segundos. Entendi. 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 O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ano no carrinho lá, cara, né? Entra babando. Será que eu vou mandar o meu carrinho da Twitch? Mandando já. Ai, 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 ai. Foge de coisa. Encorar a volta. Vocês acharam uma bomba. Calma, tem que quebrar aqui, ó. Não tem ninguém, não tem ninguém dentro da A, mano. Mas eles fizeram um buraco na parede. Tem da A? Ninguém tem? Então eu vou quebrar. Não, tem o cara dentro do buraco na parede. Ele não tá dentro, mas ele tá... É um pulse. Ele tá fora. Ele tá vendo você. Como ele tá me vendo? Ele tá vendo você pelo pulse. Porque eu vou marcar ele. Marca ele. Ó, eu marquei ele ali, ó. Ô, cara, você pode entrar aí e plantar, mano. Ele não vai te ver. Eu vou ficar dando choque, né? A gente vai distrair ele. Planta aí, planta aí. Vai, planta, planta, planta. Pode trocar, velho. Agora ele tá te vendo. Agora ele estourou o meu carro. Desativador pronto e ativado. Pronto. Agora é só sair daí e ficar olhando pra bomba. Matei um que rushou. Todo mundo aqui. É, isso. Tá bom, gente. Nossa, matei em geral. Aliados eliminados. Caralho, mano. Os caras não deixam nem pros outros. Olha aí. Essa tática é o antigo que o cara fazer também, né, mano? Olha aí. Olô. O cara nem pensa, né, mano? É. É. Mas tinha um work comer os soldos também, né, velho? Sem chance. Não, os caras não tinham o que fazer, mano. A gente plantou o povo da sala trancada pra fora dos caras. Olha quem tá em primeiro, hein, mano. Eu jogo muito, né, velho? É.